Estamos na última semana de 2015, é nesse período que muitas pessoas escolhem fazer um diagnóstico das finanças e planejar as do próximo ano. Por isso, é bom cuidar bem do orçamento familiar, porque as matrículas e as mensalidades escolares vão ocupar uma fatia maior em 2016. Os reajustes podem chegar a quase 10%, bem alto se comparado a anos anteriores. A inflação que a gente está vivendo decorrente da crise que está se abatendo sobre o país, a depreciação do dinheiro basicamente por causa do que está acontecendo de uma forma geral. Na hora de decidir a escola em que os filhos vão estudar, é preciso levar em conta alguns pontos importantes que vão além do preço da mensalidade. A localização, a necessidade de transporte escolar ou então o gasto com a gasolina para levar e buscar as crianças. O lanche de todos os dias. Tudo isso faz diferença na hora de fechar as contas. Priscila tem um filho que estuda em escola particular e conta que para o ano que vem algumas coisas vão precisar mudar. Deixar de comprar às vezes um brinquedo para comprar material escolar e deixar de fazer algumas atividades extras para focar nessa parte do estudo. Uma dica é ficar atento ao que as escolas pedem nas listas. Pedir material de uso coletivo, por exemplo, é proibido por lei. A lei 9.870 de 99 é quem regulamenta essa questão. Está lá. Os custos correspondentes ao material de uso coletivo dos estudantes devem ser sempre considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades escolares. E o material que deve ser exigido individualmente para a criança é aquele material de cunho pedagógico, que vai fazer parte de uma atividade pedagógica. Caso esse material não faça parte desse uso, desse planejamento, ele deve fazer parte do orçamento da escola e não ser cobrado na lista de material. Mas você aí em casa deve estar se perguntando qual poderia ser a solução para tamanho investimento. Nós fomos conversar com o coach em finanças e de acordo com ele dá sim para economizar e fazer as contas ficarem no azul. Você precisa ter um objetivo. E esse objetivo ele vai te dizer, vai te dar os parâmetros para saber até onde você pode ir além na educação, em termos de investimento, o que vai ser necessário simplificar. Não é só uma questão de de repente o que eu quero, mas é o que eu consigo nesse momento para que eu possa conseguir algo a mais lá na frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.